Quero ver o brilho dos teus olhos E o amor que reflete em teu coração É sem ti, sou um corpo sem alma Você é a lua e eu o sol Mas quando quer amar, você não se aguenta Pois quando na verdade eu sou a mentira Mas eu estou aqui, é para nós mentirmos Para não ser infeliz, esse é o objetivo Quero ver o brilho dos teus olhos E o amor que reflete em teu coração É sem ti, sou um corpo sem alma Você é a lua e eu o sol Já não tenho mais palavras pra o que estou sentindo Estou em sua vida, você e meu destino Já não servem de nada Eternamente louca, trocou o meu amor Por uma recompensa Quero ver o brilho dos teus olhos E o amor que reflete em teu coração É sem ti, sou um corpo sem alma Você é a lua e eu o sol Quero ver o brilho dos teus olhos E o amor que reflete em teu coração É sem ti, sou um corpo sem alma Você é a lua e eu o sol Você é a lua e eu o sol Já não tenho mais palavras pra o que estou sentindo Estou em sua vida, você e meu destino Já não servem de nada Eternamente louca, trocou o meu amor Por uma recompensa Quero ver o brilho dos teus olhos E o amor que reflete em teu coração É sem ti, sou um corpo sem alma Você é a lua e eu o sol 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 Quero ver